Me dá um beijo e me vá de lá pinga Me dá um beijo e me vá de lá pingão Eu mando uma preguiça, não preciso de confusão Vou subindo, tendo a bater, batendo na palma da mão Me pulo lá no rock Aí quem sabe é que me segue Eu vou subindo, tendo a bater, batendo na palma da mão Me dá um beijo e me fala de amor Se não me leva, me pegue lá no pelô Me dá um beijo e me fala de amor Se não me leva, me pegue lá no pelô Eu moro na preguiça, no bicho do te condiciono Vou subir no clima da ladeira, vai de rua na palma da mão Se não me leva, me pegue lá no 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 pe Vai ser bom Até o tabu, brinca de queimos Li, 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 o piso nas telas, no do barinho Vai ser bom Até o tabu, brinca de queimos Li, 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 o piso nas telas, no do barinho Vai ser bom Tchau